Animais fantásticos. Objetos incomuns. Tudo é possível com essas maravilhas de papel. As pinhatas. Bem-vindos a um concurso extraordinário onde colocaremos à prova alguns dos mais talentosos artesãos e criadores do país. O prêmio? Um milhão de pesos. A gente sente vontade de quebrar tudo. Mas não vai ser fácil pra eles. O sujúri é muito duro. E nossos pinhatestadores estão aqui. Eu vou levar em conta as cores, a criatividade. Os pinhatestadores me dão muito medo. Estão prontos? Pinhata! Corre, Thalia. Rápido. O que acha que as equipes estão fazendo, Jorge? Eu acho que ali estão fazendo tipo um banheiro. Não tá fechando, César. De maneira alguma. Não sei se vão terminar. Copiaram a gente. Vocês só têm mais uma hora. Ainda não terminaram de montar pinhata. Lívia, Galhardo, senhoras e senhores. E com vocês, o filho do santo. Cositas! Oi, 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 pessoal. Pinhatástico. Bate, bate. Pesta! E os doces? Estão invisíveis. Eu gosto muito do que tô vendo. Quero quebrar essa pinhata. E é muito incrível. Não! Vai, vai! Tchau, tchau, tchau.